Será que o seu cachorro está com febre? Você sabe quando o seu cachorro está com febre? No vídeo de hoje eu vou te contar os sinais que o seu cachorro está com febre, como a ferir a temperatura do seu cachorro, qual é a temperatura normal de um cachorro, e também o que é a febre e o que você tem que fazer quando o seu cachorro estiver com febre. É muita coisa para esse vídeo, então vem comigo! Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu queria te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para todo mundo que tem cachorro. Eu percebo que muita gente faz muita coisa errada quando suspeita que o cachorro está com febre, sem nem saber se ele de fato está com febre. Mas eu quero começar te contando os sinais, o que o seu cachorro te demonstra quando ele está com febre de fato. Lembrando que mesmo ele demonstrando esses sinais, seria muito importante você aprender como você vai fazer para aferir a temperatura do seu cachorro. porque dessa forma você consegue ver se de fato o cachorro está com febre ou não, se você só está achando ou então está com aquilo na cabeça, porque isso acontece muito. Às vezes o cachorro está de boa ali, está só um dia frio, ele está querendo ficar encolhidinho ali, e a pessoa está achando que ele está com febre. Bom, primeiro de tudo, o primeiro sinal que o cachorro demonstra quando ele está com febre é a apatia. A gente também, né, já percebeu quando você está com febre, você não tem vontade de fazer nada, parece que a cabeça vai explodir, você quer ficar só deitado, você quer ficar só tranquilo, pois é, isso acontece com o cachorro também. Então, o cachorro com febre é aquele cachorro que antes, quando você chamava, ele vinha todo feliz, te cumprimentando, balançando o rabinho. Quando ele está com febre, ou ele não vem, ou ele vem meio encolhido, ou ele vem, você percebe que o cachorro está apático, você percebe que o cachorro, ele tem uma mudança ali de comportamento. O cachorro está parecendo mais cansado que o normal, pode ser que ele esteja com febre. O cachorro está ofegando mesmo num dia frio, pode ser que ele está com febre. O próximo sinal é a falta de apetite. Cães com febre tendem a diminuir o apetite. Então, muitas vezes, não é que ele vai parar de fato de comer. Mesmo, principalmente, se você ofertar uma coisa que ele gosta muito. Mas, quando ele está com febre, a tendência é que ele evite comer, pelo menos comer tudo. Normalmente, um cachorro que come bem, quando ele está com febre, ele acaba deixando para trás. Às vezes, ele cheira e sai, ele não está afim de comer. Então, esse é um sintoma bem recorrente também de febre. Lembrando, gente, que o seu cachorro pode apresentar tudo isso. Lembrando que não necessariamente ele precisa apresentar tudo isso para estar com febre. Por isso que é muito importante vocês aprenderem como que afeta a temperatura. Daqui a pouco eu vou te contar. Outra coisa, gente, é o aumento da temperatura na orelha e no abdômen. Na orelha é nas duas, né? Porque se uma só está quente, normalmente é uma otite, não é uma febre. Mas, esse lugar que tem pele muito exposta, por exemplo, dentro da orelha, na barriguinha, quando você encosta ali, você vai perceber que está muito mais quente que o normal. Você não pode comparar isso com a sua pele. Por quê? Porque a temperatura do cachorro é bem mais alta que a nossa. Então, você vai achar ele quentinho normalmente. Porém, quando você está acostumado ali com a temperatura corporal do seu cachorro, você passa a mão na barriguinha dele, você nota que está bem mais quente, aí sim já é um indício que esse cachorro pode estar com febre. E, por último, eu quero falar do focinho seco. O focinho normal do cachorro é sempre molhadinho, vistoso ali. E, no caso do cachorro que está com febre, normalmente o focinho dele é um focinho quente e um focinho seco, né? Você não vê aquela aguinha nele assim. E isso também é um sinal bem recorrente da febre. Quer dizer que se o meu cachorro estiver só com o focinho seco, ele está com febre? Não. Não é por isso que a gente precisa aprender a aferir. Mas é um sinal. Quando você vê aquilo ali, é um estalo para você pensar. Olha, pode ser que ele esteja com febre. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo. Como que você vai aferir a temperatura do seu cachorro? Você vai pegar um termômetro, de preferência do digital. Esse termômetro digital você consegue comprar por coisa de R$15,00 em farmácia normal. Eu sugiro que você compre um mais rápido. Porque esses de farmácia normal, eles podem levar de um a dois minutos para conseguir aferir a temperatura. Se você deixar o seu cachorro naquela posição por esse tempão, o cachorro vai irritar, ele vai querer sentar, você vai ficar irritado também. Principalmente porque você não vai ter muita experiência ainda. Então, é melhor você comprar um mais rápido. Normalmente, os mais rápidos custam um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Acredita em mim, tá? Bom, quando você pegar o termômetro, mesmo, escuta aqui, mesmo se você não tiver usado ele em outra ocasião no seu cachorro, que ele seja um termômetro novo, você vai limpar com álcool 70. Isso porque a gente está falando de mucosa, quando a gente coloca transretal, o termômetro. E tudo que tem ali, né, a mucosa, se encosta na mucosa, o cachorro pode acabar desenvolvendo uma coisa que ele não tem, tá? Simplesmente porque o termômetro está sujo. Principalmente se você limba os cachorros e você usa o mesmo termômetro em vários. Então, limpa sempre. Eu sempre falo, limpa depois que você usa e limpa antes de usar. E aí eu sempre, eu, tá? Eu estou falando isso porque eu faço isso todos os dias, né? Mas você, tendo lá só na sua caixinha de primeiros socorros, você não precisa fazer isso. Mas o que eu faço normalmente? Na hora que eu limpo depois de usado, eu limpo com álcool iodado. Então ele fica meio amarelo. E aí antes de usar no próximo cachorro, eu limpo com álcool. E aí ele fica branquinho de novo. Então eu faço isso pra poder lembrar, né, se eu limpei de fato antes de inserir no outro cachorro. Porque senão você pode passar algum problema de um cachorro pra outro cachorro. Então é bem importante que você lembre dessa etapa de sempre limpar o termômetro, ok? Bom, limpou o termômetro, você vai inserir por via retal esse termômetro no cachorro. Quanto que você insere? Normalmente, só a parte prateadinha já é o ideal. Só que se o cachorro for muito grande, você pode inserir até uns 2 centímetros mais ou menos, tá? Isso porque quando você coloca muito pouquinho, ela não fica fidedigna a temperatura. Então é bom você inserir ali quando é um cachorro muito pequenininho, você insere só aquela parte prateadinha. Quando é um cachorro, assim, 5 quilos, 6 quilos, você insere em torno de 1 centímetro. Quando é um cachorro acima de 20 quilos, você insere em torno de 2 centímetros ali. Isso vai, lógico, de acordo com o tamanho do cachorro e também com tudo que você consegue. O que acontece é que você não vai inserir reto. Você vai inserir ele reto e depois você dá uma viradinha do termômetro pra cima. E isso por quê? Porque assim você consegue aferir a temperatura de mucosa e não temperatura de febre. Inclusive, eu explico tudo isso lá no nosso curso de primeiros socorros, tá? Então se você não é aluno, você tá perdendo muita coisa porque tem muito módulo e eu ensino muita coisa pra você. Então o link vai estar aqui embaixo e eu vou ficar te esperando pra ser um aluno no nosso curso de primeiros socorros. Voltando aqui, você vai colocar o termômetro um pouquinho, assim, virado pra cima e aí você vai esperar o termômetro apitar. Só quando ele apita que você vai ter, de fato, a temperatura. Bom, uma temperatura normal, a ideal pra um cachorro seria de 38 a 39,2 graus Celsius. E onde, né, a gente tem 38, um cachorro que tá em repouso, um cachorro adulto. E 39, normalmente é um cachorro mais jovem ou então um cachorro que tava agitado logo antes de você aferir a temperatura. Deu 37,8. Tá morrendo de hipotermia? Não, você tem que simplesmente avaliar ali a situação que aquele cachorro tá normalmente cães mais idosos ou cães que têm algum tipo de problema. Até mesmo endócrino, por exemplo, muitas vezes podem dar uma temperatura um pouquinho abaixo do normal. O que não pode é o cachorro ter lá 36, 37 de temperatura. Aí sim, já é um alerta pra você. 37 é um alerta, agora 36 você toma cuidado, tá? E o, de questão de febre, né, é a mesma coisa. Cachorro com, é até 39,2, é um cachorro filhote, trocando de dente, 39,5, é febre? Talvez não, tá? Agora, deu 40? Aí sim, aí sim você precisa se preocupar, tá? Então tudo isso, é por isso que é sempre importante, mesmo você sabendo fazer essas coisas, você levar pra uma avaliação veterinária. Porque muitas vezes você não vai ter essa expertise de fazer essas coisas, aí você vai lá e desespera. Meu cachorro tá com muita febre e tudo mais. Então é isso, tá? Depois que apitou, você lê. Se tiver dentro desse padrão, tá ótimo. Se não tiver dentro desse padrão, você precisa realmente levar pra alguém te ajudar, tá? Mas, entenda uma coisa. A febre, ela não é uma doença. Então, não é segredo pra ninguém que tem cachorro, que quando o cachorro tá com febre, a gente usa o quê? Dipirona. E é dipirona, ponto, tá? Não vem com paracetamol e ibuprofeno, não. É dipirona. Porque paracetamol e ibuprofeno intoxica cachorro. Ao invés de você ajudar, você vai matar o cachorro. Então, é dipirona, ponto, ok? E aí, você vai fazer o quê? Você vai usar a dipirona e vai abaixar a febre. Mas por que esse cachorro tava com febre? As pessoas têm mania de achar que a febre é uma doença. E a febre não é uma doença. A febre é um sintoma. É uma forma do corpo avisar que alguma coisa tá acontecendo. Seja algum processo inflamatório ou algum processo infeccioso. Cachorro que tem alguma doença grave, normalmente tem, sim, aumento de temperatura. Por quê? Porque o corpo do cachorro faz aquilo ali na tentativa de preservar o corpo. Na tentativa de acabar com aquilo que tá fazendo mal pro corpo. Vou te dar um exemplo muito clássico. Quando você bate em algum lugar e dá um roxo, você passa a mão assim no lugar do roxo e fica quente. Porque ali tem uma inflamação local. Agora, quando o cachorro tá com febre, quando a gente tá com febre, é algo sistêmico. É alguma coisa que o corpo entende que ele precisa aumentar a temperatura. Pra que assim ele consiga se preservar. Ou seja, você dar de pirona vai resolver o problema? Não. Você precisa saber qual que é o problema. Você precisa entender da onde que vem. Por que que o cachorro tá com febre. E esse é o grande problema. Porque as pessoas falam, ah, meu cachorro tá doente. Tá com febre. Febre é o quê? De pirona. E aí vai lá, faz quatro, cinco dias de pirona e o cachorro não resolve. Para de dar de pirona. O cachorro volta a ter febre. O cachorro começa a piorar. Para de comer. E por que que isso acontece? Porque você não tá tratando a causa. Você tá tratando o sintoma. Que é a febre. Que deixa o cachorro com mal-estar. Então, é muito importante, gente. Cachorro deu febre. Você pode até dar de pirona. Você dá um conforto maior pro seu cachorro. Não deixa de procurar o veterinário. Não deixa de tentar entender qual que é o problema. E por que que aquela febre veio daquele jeito. Então, resumindo. Você até pode dar de pirona. Tá. Mas, de pirona e ponto. Vocês já aprenderam, né? Nada de paracetamol. Nada de bufofeno. Vocês vão acabar matando o cachorro de vocês. É sério. Eu já vi muito cachorro intoxicado com paracetamol. Em plantão, principalmente. Vai muito na emergência. Tá. Mas, leva sempre pro vet. Leva sempre pra um profissional competente. Que vai saber diagnosticar o motivo da febre. E tratar da forma que tem que se tratar. Beleza? Vou ficando por aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.